Meu nome é José de Ribamar Castro Neves, tenho 51 anos e desde 1998 eu faço tratamento para diabetes. Através da internet descobri o tratamento da diabetes controlada orientada pelo Dr. Rocha. Comecei a minha dieta em 10 de 8 de 2015 e em 20 dias eu já tinha perdido 5 quilos e minha diabetes e a minha glicose tinha passado de 337 para 97. Fiquei maravilhado com o resultado e em 30 dias eu já tinha perdido 6 quilos e minha diabetes estava controlada em 112. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus que me fez enxergar uma propaganda da diabetes controlada e em segundo ao Dr. Rocha por todo o seu estudo e suas pesquisas. Gostaria de dizer que hoje sou multiplicador do seu trabalho e passo para todos aqueles a quem eu tenho amizade ou não sobre a sua dieta e de quanto ela foi maravilhosa para mim. Hoje estou seguindo rigorosamente todas as orientações e me sinto muito bem de saúde. Muito obrigado e um abraço grande por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.